Bom pessoal, vamos lá com mais uma partida aqui do BRF1 no canal, mais uma partida aí de TDM, cada que por si. Tamo na mesma partida, no mesmo servidor aí do outro vídeo, então o time inimigo naquele vídeo tava massacrando o meu time. Eu joguei até meio malzinho ali, mas o bagulho é difícil, né? Vamos tentar jogar direito nessa aqui, esperando começar então a eternidade pra começar. Enquanto isso, deixa eu visualizar aqui. Tá bom, jogo pronto, vamos entrar. Nem queria ver mesmo. Vamos de quê? De suporte? Pelotão, beleza. Olha lá, tá tudo bugado esse jogo aqui. Tudo bugado essa partida que eu entrei. Não sei o que aconteceu não. Vamos com a Lewis então, já que não tem arma de DLC, por algum motivo aí que eu desconheço. Vamos lá. Mostra que tá todo mundo no nível 0, ó. Vixe, vai demorar pra caramba. Opa, certo, começamos. Vamos lá, vamos lá. Já vamos pelo meio aqui, já? Vamos por aqui, ó. Vamos tentar chegar lá. Por aqui, tem gente que vem por aqui. Tem gente que vem por ali, né? Eu nem sei que Lewis é essa. Peguei a que tava mesmo. Vamos lá, vamos lá. Pô, não tem ninguém nesse jogo mais. Sim, no caso, na partida, não encontram ninguém. Tudo fechado. Estou entendendo mais nada, mano. Cadê os caras? Os caras sempre ficam aqui. Tá atirando onde, mano? Ali? Beleza, vamos lá então. Cadê, cadê? Tá atrás, velho. Nossa senhora. Pô, não tem ninguém na partida. Os caras tudo ali no campo de... Não, mano. Você me ferra assim, cara. Para de camperar seus pilantos. Tá bom, vai, vai. Vamos jogar de qualquer jeito. Então, essa partida aqui vai ser só zoeira. Alguém quase te matou, né, mano? Não, agora vamos tentar. Aí, o meu time se ferrando de novo. Porque só tem camper aqui, ó. Olha isso, velho. Do 300 tiros no estômago do cara, o cara não morre. Uma pistolinha ainda me mata. Não, aí você me... Aí é pra zoar mesmo. Não é possível. Tem algum problema nessa partida. Olha aí, tô falando. Tá com alguma demência esse jogo, cara. O cara tá teleportando na minha frente, Berg. Na minha frente, Berg. Tem alguma demência. Tá muito certo não esse jogo aqui, hein. Vai lá, vai lá. Vai na frente aí. Olha, eu falei que íamos jogar de qualquer jeito. Vamos jogar de qualquer... Ixi, ferrou. Tem outro. Aqui. Joga aqui, ó. Vamos jogar de qualquer jeito. É pra jogar mal, pra jogar bem. Vamos dar uma ruchada. Vamos atirar em todo mundo que tiver aí. Só não vale atirar no... Por que esse cara não me matou? Tá com uma 12, né? Não é possível. Munição eu tenho, meu amigo. Ah, não. Aí você me ferra. Comecei a atirar antes. Tava com a vida baixa, né? Tiga aqui. Valeu, mano. Valeu. Munição eu tenho ainda. Dá pra matar ele. Aqui. Ele. Era ele? Eu acho que não. Deixa eu camperar um pouquinho. Camperar pra recarregar só. Aqui, ó. Aí você me ferra, meu amigo. Beleza, beleza. Nasci lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Não vou me importar com o quanto que eu vou morrer nessa partida, não. Eu vou ruchar pra pegar aqui. De vez em quando eu faço isso e consigo ir bem. Vamos ver. Não ruchar igual um otário também, né? Sair correndo e não matar ninguém. O ruchar é ir pra uma área que tem inimigo. Matar todo mundo. Passar pra outra área. É um cara ali? Era. Tem um cara ali, ó. Time, ó. Pode ter alguém atrás. Tem gente aí em cima. Puta, todo mundo aqui. Os caras não estão saindo daqui. Eu caí num servidor estranho, mano. Eu tenho muitas horas de jogo desse game. Tá ligado? Não, não, não. Isso aqui pra mim tá estranho. Aí, tá todo mundo lá. Toma aí. Não vai acertar ninguém. Os caras estão na parte de trás. Pior que eu não tenho nada pra atacar, né? Olha ali, ó. Um aqui pulou. Morreu. Lembrar de marcar os inimigos, cara. Que saudade de marcar os inimigos. Ele subiu, ele subiu. Ele subiu. Matou meu amigo? Sei lá, tacando gás aí, filantra. Esse gás enche o saco, né? Olha o cara aqui. Não, não. Jogo, eu não errei tudo isso. Tá me zoando. Eu errei. Eu não errei, mano. 300 tiros ali no cara. O cara... Esse cara tá com lag ou... Sei lá. Anyway, vamos lá. Vamos jogar do jeito que eu falei. Vamos... Vamos jogar pra matar o pessoal aqui, ó. O Ono me assusta, mano. O cara pula na minha frente. Cadê os caras? Tudo escondido, né? Até meu time, ó. Caramba, eu não entendo, mano. Quando eu lanço um... Um BF novo. Quando eu lanço um jogo novo. O Ono rouba meus kills. Eu acho que eu vi um cara passando aqui. Aí os caras começam a jogar o negócio... De forma toda estranha. Como se... As pessoas que jogam normalmente... Tivessem saído do jogo. Aí fica só quem joga... Camperando, andando agachado. É estranho, mano. Aí viramos o jogo. Joga um motivo obscuro aí. Aí não tem ninguém, cara. Sabe aí, vai. Aí, ó. Meu time camperando. O time inteiro camperando. Ninguém anda. Meu time não anda. Ô, caramba. O pior que aí fica mais chato ainda. Porque eu fico reclamando desses caras. Acertei alguém. Tá vivo ele. Aí. Ô camper, ó. Ô camper. Olha aí. Não dá nem pra sair mais. O cara vai hibernar aqui agora. Até que explodam tudo ali, ele sai. Enquanto ninguém explodir tudo, ele não vai sair de lá. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Será que eu tô perdido já, ó. Aqui, amigo. Amigo pra lá. Olha lá, ó. Como assim? Quem foi? Ah, tem um cara ali pertinho. Ressuscita e sai. Aí. Sai, sai, sai. Beleza, beleza. Ele vai vir por aqui, ó. Beleza, peguei. Já é, já é algo, já, mano. Sai daí. Deixa eu subir aqui. Ó o cara aqui. Entrou aí. Acertei ele ainda. E é boa, mano. Agora me ajuda. Isso, isso. Sai fora, isso. Sai fora. Sai fora. Ixi, tem uma vida aqui, ó. Deve pra me ajudar. Sumiu a vida. Roubaram minha vida. Aê. Sai fora. Novo isso aí, mano. Deixa eu sair daqui, que aqui só tem amigo. Aqui em cima. Aqui em cima tem visão só. Não é visão de nada, porque os caras não estão aqui. Olha aí, mano. O cara tá amperando ali. Tá bom. Ele veio daqui, né? Vamos ver o que tem aqui. Só ele, né? Ele tava aqui a partida toda. Pô, tá difícil, velho. Opa. Peguei um. Tem mais um. Poxa, me acerta ainda. Recolhe, velho. Sai fora. Eu fiz burrice. Caraca, eu achei que ia atravessar, né? Aqui, aqui, aqui. É só finalizar. Tá aí, tá aí dentro. Tá aí fora, quer dizer. Aí não finalizou. Deixou o cara escapar, mano. Deixou o cara escapar. Vai lá, pega o cara lá. Ah não, esse bagulho de novo. Aí sai em todo lugar, mano. Aqui também. Aí você... Pô. Você tá com... Com arsenal de gás aí. Ó o cara aí. Matei ele, pelo menos. Finalizei aí. 11 barra 5. Partida muito estranha, cara. Eu entrei em algum server bizarro aí. Não tô reconhecendo mais o jogo, parece. Não sei. Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, pessoal. Até mais. Fui! E aí